A notícia de que o Supremo pode discutir em breve o trânsito julgado é uma novidade muito importante. Previsto no artigo 5º da Constituição, o chamado trânsito julgado assegura a todo brasileiro o direito de permanecer em liberdade antes de esgotar todos os seus recursos possíveis para garantir seu direito de defesa. Ele impede que uma pessoa condenada em segunda instância, em qualquer circunstância, comece a cumprir pena e só anos depois, quando consegue apresentar esse recurso, quando consegue defender novamente seu ponto de vista, será posta em liberdade e aí o problema dele que perdeu aquilo que é o bem mais precioso da vida depois da própria vida. No Brasil de hoje, o trânsito julgado é importante por várias razões. A primeira é que isso está previsto na Constituição e se nós queremos viver num país democrático, é preciso, antes de tudo, respeitar a lei maior, aquela que foi escolhida por cidadãos votados pela maioria dos brasileiros em 1986 e que encerraram seus trabalhos em 1988. A segunda questão diz respeito ao próprio Supremo. Nenhum país pode viver sem uma corte disposta a assumir sua responsabilidade na defesa da Constituição, que está sendo constantemente ameaçada por várias forças, inclusive do próprio Judiciário, como nós vemos hoje na Lava Jato, no Ministério Público, onde a primeira instância tenta de várias maneiras, às vezes com razão, às vezes sem razão, tomar medidas que acabam atravessando as garantias constitucionais. Cabe ao Supremo defender e proteger. E isso não tem sido feito e nós sabemos. A terceira questão é de urgência. A abolição do trânsito julgado é uma das ameaças mais importantes contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode gostar de Lula ou pode não gostar, mas você sabe que hoje Lula é o candidato preferido dos brasileiros. É o candidato que pode até ganhar a eleição no primeiro turno, é o que pode até levar para o segundo turno e ali será votado, poder ganhar, poder não perder, mas será o direito, porque ele expressa até a vontade dessa grande parte de brasileiros. Hoje, a grande ameaça de Lula é a segunda instância. Ele pode ser excluído do processo eleitoral e até preso, se não tiver pleno direito, como diz o artigo 5º da Constituição, a fazer a sua defesa. Nós vivemos num país onde vigora um preceito do iluminismo muito interessante. Ali se diz que é preferível viver num país onde um culpado pode estar solto do que um inocente pode estar preso. Porque é isso, a liberdade, especialmente a liberdade para os inocentes. Então, eu acho que o Supremo fará muito bem em tomar essa decisão e fazer essa discussão sem medo, sem receio e sem aquela postura amedrontada com que hoje tem enfrentado discussões muito relevantes para o país, mas onde fica cedendo a pressões da mídia, da Lava Jato e de interesses que nada têm a ver com suas responsabilidades e com as necessidades da maioria dos brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.